Neste vídeo nós vamos abordar três assuntos muito importantes que os meus inscritos sempre me perguntam e as pessoas que me conhecem do dia a dia também fazem essas perguntas. Claro que eu respondo individualmente, mas aí eu fui acumulando para fazer esse vídeo para sanar dúvidas. Então são três perguntas importantes que eu gostaria de pedir para você que está me assistindo ou me ouvindo se poderá ficar até o final do vídeo para poder vocês entenderem todas essas três perguntas, essas três questões para poder sanar a dúvida se de repente você tem essas dúvidas, ok? Então bora para o vídeo, fica por favor até o final e vamos lá. A primeira pergunta é o seguinte, qual é a diferença entre o pré-aprovado e o análise de crédito? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, qual é o futuro dos bancos digitais? E a terceira pergunta não muito importante é, dívida caducada serve ou atrapalha para ter crédito? Então bora responder essas três perguntas, fiquem como eu já te pedi até o final do vídeo, ok? Mas se você que não é inscrito no canal, dá aquela força, se inscreva no canal que não custa nada para você e aí você clica no sininho para receber o novo vídeo, deixe o seu like, o seu dislike, seu comentário e a sua pergunta e bora para o tema do vídeo. Bom, qual que eu vou responder primeiro? Eu vou responder dívida caducada, futuro dos bancos digitais ou pré-aprovado e análise de crédito? Bom, futuro dos bancos digitais. Bom, galera, o futuro dos bancos digitais é o seguinte, todo mundo já sabe que tem vários bancos digitais e fintechs, ok? Fintechs é aqueles que ainda não chegaram a ser banco, eles preferiram ser fintechs. O Nubank é um deles, tá? Ele é uma fintech, o Nubank, mesmo tendo mega porte para ser banco e foi obrigado a ser banco, mas ele já está sendo obrigado, um dia ele vai terá que ser banco, não vai poderá ser fintechs porque já cresceu bastante, mas tem outras fintechs que estão vindo por aí. Bom, nas análises que a gente faz do mercado, em que um futuro não muito longe, eles vão acabar se unindo como já está começando, alguns deles se aderindo e outros recuando, ou seja, pedindo-se para fechar as portas como já aconteceu com alguns deles, inclusive tem vídeos aqui no canal falando sobre aquelas que já se recuaram, tem uns 3 ou 4 que já se recuou e outros já se uniu-se um com o outro, um foi comprando o outro, ok? Assim como a modal foi vendida para o XP, o Meris pegou o Outer Bank, o Acesso Bank, o K-Pay dos demais fechou as portas, a conta digital da Cielo também já fechou, então outras que estão se fechando, teve a tal de UziPay também já fechou, e aí ou eles vão fechar ou eles vão se unir, e aí como é que vai ficar a sua conta? Bom, eles avisam 30 dias antes para você retirar o valor que você tem, lá de dentro o saldo que você tem na conta, e se por aventura estiver atrelado a algum cartão de crédito, infelizmente, ou eles passam para uma outra empresa, vende ou você vai perder, não é o que está acontecendo com o Meris, que deixou de ser emitido o cartão de médio pelo Banco PAN, e agora o Meris já está chegando com seu cartão próprio, no entanto o PAN ainda está segurando, quem já tem o cartão de crédito o Meris emitido pelo PAN, está segurando, o futuro, o que pode acontecer, é o PAN transferir os cartões de crédito dele, que ele emitiu, para o PAN mesmo, ok? Mas não vai se perder, a não ser que a empresa feche-se totalmente, não é o caso do PAN. Bom, isso aí então é o que já está explicado, no futuro, não muito longe, eles vão se unir, ou simplesmente fechar a porta como já está acontecendo. E sobre a dívida caducada, galera, é o seguinte, a dívida caducada, ela implica sim, e muito no seu crédito, você nem imagina o quanto isso implica no seu crédito, bastante mesmo, ok? Porque é o seguinte, a dívida caducada no Banco X, você poderá não ter nunca mais crédito naquele Banco X, e ou até mesmo no Banco Y, se eles se juntarem, por exemplo, digamos que você está devendo no Banco Bradesco, e aí você tem, quer abrir uma conta no Itaú, ótimo, mas se o Itaú unir-se com o Bradesco, claro que isso é apenas uma suposição, você não terá nada, nada no Itaú, porque eles se uniram, e aí o sistema do Bradesco foi para o Itaú, quando você vai pedir um crédito no Itaú, você não vai conseguir, porque você ficou devendo no passado o Bradesco, então vai te segurar o crédito, e assim eu estou falando com esses dois grandes bancos, ok? Esses dois grandes bancão. Mas vamos falar sobre bancos digitais, se você ficar devendo, por exemplo, o Nubank é uma fintech, mas vai que o Nubank é vendido para o Banco Inter, você não vai conseguir crédito no Banco Inter, porque você ficou devendo o Nubank, ou vice-versa, ok? Então, quando um se une com o outro, uniu-se com o outro, todo o sistema poderá migrar para aquele banco, e aí você estava inadimplente naquele banco, você vai perder o seu crédito. Então, a dívida caducada não é boa para você, e nem é boa para ninguém. Lá no Biro de Créditos, Serasa, SPC ou Boa Vista, você não vai estar parecendo. Mas no ECR, vai estar lá como dívida, ok? E aí, nesse caso, não só o ECR, como no sistema do Branco, conforme eu acabei de falar. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, quando ele se unir, você não poderá ter crédito. E falando de ECR, quando você for pedir um crédito, a dívida está caducada. Mas quando você for pedir um crédito no Banco X, ele vai dar uma olhada lá no ECR, poderá te negar o crédito, porque você está com dívida lá no ECR. Então, pense muito bem, antes de deixar uma dívida caducar. Se melhor, faça um acordo, porque mesmo com o acordo, eles vão dar uma olhada lá no ECR, mas você pagou, mesmo com o acordo. E aí, eles poderão, olha, a pessoa, o camarada ou a camarada, foi com o acordo, mas pagou. Poderá te voltar a te dar crédito, sim. Ou seja, te dar, te conceder o crédito, porque viu que você pagou, ok? Você não está inadimplente. Você fez um acordo, o banco aceitou, você quis e pagou. Então, sempre procura aí no próprio banco, fazer o acordo com aquele banco que você está devendo pagar, porque dívida caducada não é bom para você e nem para o banco, ok? Porque poderá te dar sanções. Agora, sobre o crédito pré-aprovado e o análise de crédito. Ora, o crédito pré-aprovado e o análise de crédito se funciona desta maneira. Por exemplo, você vai no Serasa e-credito e tem lá um cartão ou vários cartões te oferecendo lá. O Serasa, como ele conhece o teu perfil, conhece o teu score, ele tem parceria com o banco tal e eles, então, vão te oferecer aqueles cartões conforme em cima do seu perfil. Não que o banco chegou para o Serasa, olha, oferece esse cartão para ele, que vai ser esse limite. Então, o Serasa vai analisar o teu score e vai te oferecer lá os limites para colocar. Então, você pode perceber que aí em cima está baixa o nível, né? Baixa aprovação, aprovação média ou alta a aprovação. Porque aquilo ali, o Serasa apenas deu uma estimativa. Você clica ali e aí o que vai acontecer? Vai te direcionar para o site do banco, para você acabar de preencher o teu formulário e aí entrar numa análise de crédito, ok? E aí, então, você poderá ser aprovado ou não, com aquele limite que está ali ou não. Bom, e se você também está no seu aplicativo, quando você olha lá, está lá escrito assim, pede um novo cartão, também não é pré-aprovado. Ele só está te falando, te mostrando que você pode pedir um novo cartão, mas ainda não está pré-aprovado. Pré-aprovado é o seguinte, nós temos um cartão para você com limite pré-aprovado. Aí sim, enquanto está escrito assim, com um limite pré-aprovado, você pode clicar que com certeza você vai ter já aquele cartão já em mão, porque o Torino já está pré-aprovado. Mas por que pré-aprovado? Porque é o seguinte, eles não podem simplesmente começar a te emitir cartões. Não podem, isso é proibido. Antigamente, no tempo atrás, eles faziam essa, eles tinham essa prática. Agora não podem mais, então eles dão limite pré-aprovado. E aí quando está lá pré-aprovado, você quer, você clica, e então você vai receber aquele limite que já está lá pré-aprovado para você. Deu para entender? Eles não podem simplesmente, olha, tem aqui um limite para fulano ou para fulana, vamos mandar um cartão para ele. Não, não pode fazer mais isso. Então você que tem que aceitar e clicar em quero. Então o cartão já está emitido porque foi pré-aprovado. Então isso é a diferença entre a análise de crédito que ele pediu para que você pedisse um cartão, mas não falou que estava pré-aprovado. Aí você vai entrar numa análise. Ou se você iniciativa a tua mesma, agora eu vou pedir um cartão de crédito. Então é uma análise de crédito. Pode ver que tem um asteriscozinho embaixo e está sujeito a análise de crédito. Acontece isso muito com os cartões Carrefour e até mesmo com os cartões de Itaú. Tem um asteriscozinho embaixo escrito sujeito a análise de crédito. Então você se está sujeito a análise de crédito não é um pré-aprovado. Ok? Pré-aprovado já está aprovado, basta você clicar e pedir. Eu espero ter resolvido essa questão. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo e boa sorte.